O que foi isso? Não se preocupe. Como é que... Mexe aqui. Ah, tá. Pera aí. Vamos vim pra cá. Galera, eu não vou conseguir agradecer a todo mundo que deu like no vídeo passado porque eu tô gravando diretão, tá? Então eu já peço desculpa de antemão aí. Hum... Agora falta o outro lado. Ah, galera, se possível, fortaleçam as séries que eu tô fazendo no canal, tá? Eu sei que muita gente aparece nas lives e assiste sempre o primeiro episódio do Dead Space. Mas, cara, eu posto dois vídeos por dia, mano. Às vezes até um short à noite. Se vocês puderem comentar em todos, seria muito bom. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se vocês não estão afim de assistir ou... Ou se o YouTube não tá mandando o vídeo pra vocês, sabe? Tudo bem. Porque se o YouTube não tiver notificando ninguém, mano... Eu não tenho... Eu não tenho nada que eu possa fazer. Pra fazer vocês... Saberem que eu tô postando vídeos, sabe? Infelizmente... Então toda vez que vocês virem que sai um vídeo novo, mano, deixa um comentário, beleza? É a única maneira de eu saber se vocês estão assistindo. Caralho, a gente vai entrar no bicho. Ok. Então, Santos, como vai funcionar exatamente? Usa o atingimento de sensor para localizar um clúster nervo. Ele deveria ligar quando você está perto. E então o que? Escrever uma prova dentro, eu suposto. Minha telemetria deveria ligar e terá a localização da máquina. Finalmente, algo simples, certo? Certo? Certo. O que é que eu tenho pra cá? Hum, beleza. Bire a probe gun... Nos... Nos nervos do bicho... Olha... É isso? Ok. É isso? Eu só acima a probe e segui um pico. Ok. Não é isso não. Tem que achar um sinal mais forte. Hum... Nada. Tem que encontrar um sinal mais forte. Hum... Não é isso não. Tem que achar um sinal mais forte. Isso daqui não é. Não se preocupe, ele está morto. Você está certeza disso? Isso tem um mecanismo de defesa. Não, o sinal é apenas um tricol. Eu não consigo conseguir um tricol em qualquer lugar específico. Ok, eu vou encontrar outro tricol. Sim, boa ideia. Isso deveria aumentar os sinales. Foram os anticorpos do monstro aí, ó. Que protegeram ele. Ainda não há nada. Tem que ter uma nota ativa em algum lugar. Hum, deve ser aqui. Não é aqui. Ah, errado a nota. Tem que haver um tricol mais forte aqui em algum lugar. Hum, nada. Precisa encontrar um tricol mais forte. Caramba, mano. Ainda não há nada. Tem que ter uma nota ativa em algum lugar. Deve ser esse aqui. Ok. Pensei que eu vou ser atacado. Vamos lá. Vamos para mais uma. Aquilo ali. Aquilo ali. Isaac, funciona! Funcionou! Eu tenho um 6 na localização da máquina. Sentos! Não agora! Não! Nossa! Antono! É! Acontei que Ok, isso deve ser o último. Santos, por favor, me diga o que precisava. Sim, obrigado. Me levará um momento para citar os dados. Ok, eu vou voltar para o caixa. Vamos lá. Gastou muita munição aqui, mano. Pronto quando você está, Norton. Norton! Santos, nós temos uma fixa na máquina? Sim, sim. Sim, há milhares de sinales, todos concentrados longe do planeta. Isso tem que ser isso. Tem uma entrada mais em cima do outro lado. Mais um entanto mais em cima do outro lado. Mais um entanto mais em cima do outro lado. Eles são as clínicas de cair. Eu vi algumas cair em cima. Santos e eu vamos começar a fazer a base do cair. Norton, você pode ter certeza que Isaac se está saindo segura? Sim. Eu vou cuidar. Elic? Sim? Eu amo você. Você sabe isso, certo? Eu amo você, Ellie. Sim, sim, claro. Isaac, usa o clipe. Ficou. Não. O que? Se você quiser morrer aqui, agora é a sua chance. Eu estou fazendo controle dessa missão de novo. Ei! Onde você vai? Estou salvando a Ellie. Cara, esse cara é maluco. Não! 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 Esse cara é um babaca, velho. Ele não quer abrir. Ellie, você me ouve? Caramba! Você é meu signo. Vamos fazer uma nova arma, galera. Beleza? Blá, blá, blá. Tá, vamo lá. Vamo vir aqui em... Safe. Cadê a nossa... Nossa granada? Desmantela isso. Seguinte. Seguinte, 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 seguinte. Como é que eu guardo um item? Tá, vamo lá. Safe. Vamos desmantelar isso aqui. Pronto. Vamo fazer uma arma nova. Vamo fazer uma arma nova. Cara, eu tava super afim de ter uma serra. Aquela... Ripsaw. Aquela serra que a gente usa. Parece que não tem nenhuma. Dot Gun, Mjolnir. Force Gun. Contact Beam, mano. Vamo fazer um Contact Beam, galera. Contact Beam parece ser muito legal. Se for a mesma Contact Beam dos outros Dead Space, é claro. Vai ser muito legal. Vamo dar upgrade nele. Opa, peraí. Heavy Standard Frame, não. Heavy Elite Frame. Aí... Attachments. Vamo colocar... Ácido. Dá dano over time. Isso aqui é muito bom. Colocar ácido. Em cima bota... Scope. Pra melhorar a mira. É o seguinte, mano. Acho que aqui não tem muito o que fazer, não. Vamo colocar os Upgrades. Vamo tentar Rage of Fire nele. Ou não tem como? Não tem como. Tem como pôr Rage of Fire nessa arma. Vamo ver dano. Vamo ver dano. Dano tem como. Pra não tá no máximo. Clip. Vamo colocar clip nele, mais carregador. Recarga e carregador. Pronto. Reloading vai ajudar muito. Em baixo dá pra pôr Rage of Fire. Em baixo dá pra pôr Rage of Fire. Cara... Vamo com esse aqui. Rage of Fire mais dano. Rage of Fire mais dano. Nossa, essa arma vai ser do caralho, mano. Simbora. A outra arma eu vou deixar... Acho que eu vou tirar o lança-granada de fogo, galera. Eu vou tirar a granada de fogo, mano. Míssel. Compressor. Uma mina que gruda na superfície. Olha. Acho que eu vou colocar isso aqui. Vou ter como fazer um novo. Isso aqui só derruba os inimigos. Vamos usar uma granada normal. Vambora. Simbora, mano. Vamos ver como é que ficou o losso na granada. Aí sim, hein. Igual a granada do segundo jogo. Vambora. Hum... Nem se tivesse inimigo ali. Vamo lá, robôzinho. Pera, tem mais coisa pra cá? Cá, tem dois. Pronto. Vambora. Outro. Ué, pra onde é que tinha que ir? Não, pera aí. O jogo tá me trollando, porra. Vambora. Vambora. Não, peraí, mano. Peraí. Porra, galera. Como assim? Que jogo troll, mano. Eu jurava que era pra cá. Ah. Vamos embora. Eu esqueci de craftar munição, mas eu acho que eu não vou precisar. Tenho quase certeza que eu não vou precisar. Acho que eu vou fazer, vai. Nunca se sabe. Pronto. Nunca se sabe se eu vou errar muito tiro, por aí vai. Você não acredita que o problema que você salvou me. Que bom trabalho. O que? Bem, aqui ele é. O Marca-Killer, Isaac Clarke. E aqui estamos, o Marca Homeworld. Eu devo admitir, eu quase não acredito que este lugar existisseu. Mas graças a sua amiga, Norton, eu finalmente encontrei. É como eles nos seguem, através do Shock Space. Ele é um bom, mas tudo ele quer é Isaac. Carver, a resta de nós podemos ir embora. Vamos lá. Você tem me. Vamos lá. O outro lado. É um muito difícil, você sabe, undoing o dano que o homem tem feito. Tudo o que nós tocamos, nós contaminamos, nós corrompemos. Os Marcas tinham um planejamento para nós, mas nós tomamos o que deveria ser um dono magnífico e perverteu. Jesus, o que é isso? O que é isso? Eu passei uma vida toda a vida tentando descanso o que o homem tem feito. A luta com a pesquisa da Terra, liberando os Marcas de essas profanações testemunas. E agora, eu só tenho um problema para curtir. Todos vocês. Não, 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 não. Não, você promete me a ship, Danik. Nós temos um deal. Sim, desculpe por isso. Mas eu não posso deixar um de vocês que nem um de vocês que estão se livrando. Desculpe por me desculparar, capitão. Desculpe por mim. Desculpe por mim. Aqui! Eles são três deles! Por trás da roca! Há um bicho por todos! Caramba, bicho pode... Come on! F***ing kidding me! Move, Jordan! Move! Mãe? 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 Não, está funcionando! 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 Não, está funcionando!